E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus maladrões e hoje galera, estou aqui levando pipoco no COD Black Ops 3 filhão, e vamos, eita porra calma filhão, calma que eu, nossa mano calma, vamos se aquecer galera, vamos se aquecer, estou aqui no Black Ops 3, beleza, jogando um contrator, todos que faz tempo que eu não jogo, e estou com a Razorback, beleza, que é uma arma que, ficou fraca velho, uma arma que ficou bem fraquinha, tá ligado, não dá mais ânimo, jogar com a Razorback, nossa velho, puta que pariu, 1 barra 4 velho, isso é o demônio, isso é o demônio, bom velho, mas vamos ver qual é, ó, começou a partida já pelo, em andamento no caso, tá ligado, eu comecei a partida já, no fluxo dos moleque doido, ô baby, 3 pessoas, bom, contra todos a gente tem que, é, mata, eita porra, tem que matar 30 pessoas, pra gente vencer a parada aqui Joe, eita tiozão, eita tiozão, vamos lá galera, vamos ver qual é, hoje vai ser um episódio de, é, Black Ops um tanto quanto longo, então, não tem problema, eu ter começado uma partida já em andamento, beleza, vou manter a calma, e eu só ir matando de leve, ó, só ir matando de leve, eu fiquei um pouquinho triste, é, do pessoal acabar, deixando a arma um pouquinho mais fraca, no caso, vocês podem ver que, a arma tá bastante fraquinha, velho, mais ou menos, ela era bem forte, me lembro que na beta, todo mundo jogava com essa arma, eu acho que eu já falei isso pra vocês, né, eita tiozão, vem que eu estou invocado, nossa filhão, nossa senhora, mano, o maluco me deu um soco, tá ligado, e ainda conseguiu me matar, isso é o bichão mesmo, hein, doido, dá soco, me mata, nossa velho, essa, nossa senhora, essa granada, nossa velho, doeu até na minha, minha alma, ok, foi sem mirar tiozão, vem que eu estou com a minha minigam, eita tiozão, nossa filhão, só deu o hitmarker ali, tá atirando comigo, opa, vai pra cova, nossa velho, não tem, a galera tá muito viciada, mano, eles estão muito viciados, eu preciso matar uma pessoa aqui, antes, antes que acabe a partida, boa, Lipão, a era pode acabar, a era pode acabar, boa, boa, já matei esses meliantes ali, nossa, tá vindo um maluco ali, sujou, sujou o berg, sujou o bino, olha ali, ó, olha ali, ó, boa, Lipão, general 2, ula ula, mano, olha só, o primeiro colocado, tá com 29 kills, tá ligado, opa, liberei o Vanti, boa, nossa, o janeiro sujou, nossa velho, nossa, ele me matou com o soco, só pra finalizar, olha isso, velho, foi o Lennon, eu acho que foi isso mesmo, Lennon, né, olha só o que que deu, ele jogou o bagulhinho ali, e foi com o soquinho, olha isso, ele me deixou tonto, me deixou um pouquinho tonto, show galera, show, joguei com a Razorback, eu tava com a camuflagem do Naktal, aquela camuflagem branca e tals, muito show, ó, 17 barra 14, foi um pouquinho ruim, mas eu peguei a partida em andamento, o primeiro colocado já tava com 10 kills, quando eu comecei a partida, tá valendo, tá valendo, vamos lá galera, pra mais uma partida de contra todos, hoje só vai ser esse modo, tem bastante gente querendo que eu traga outros modos, a fã era do Gun Game, que eu sou bem viciado no Gun Game, então vamos aqui, comando o Lipão, testar os outros modos, fiquem ligados aí que hoje velho, eu acho que o episódio vai ser só com a Razorback, então já não se esqueça do like, que é rapidão, e assim que iniciar, eu já volto, Razorback, vão que vão, agora eu coloquei o Grip, olha só, show, 5, 4, 3, 2, 1, e o show começou baby, o show começou, já morri, é verdade Lipão, você já levou um pipoco, é isso aí mesmo, é isso mesmo, porra, eu não sabia que, que, que essa, camuflagem da, do Nuktau aqui, foi, foi liberada, pra todo mundo, tá ali, nossa, um triple kill, triple kill, boa, pô, eu falei pra vocês, que a arma tava bem cagada, né, assim, a arma perdeu bastante o poder, eu notei, mas, sei lá velho, até que não perdeu tanto o poder não, velho, assim, dá pra matar bastante gente, mas, ainda tem armas que, que são mais fortes, no meu ver, ah mano, foi a caça desse maluco, tem gente aqui atrás, boa, já matei, o que vamos, tem os maluco perseguido, tem os maluco me seguindo, nossa senhora bicho, meu Deus do céu, que reflexo do Ronaldinho, nossa velho, nossa, ainda deu o hit marker no maluco, ali eu juro que eu não vi, hein, eu juro que eu não vi ele, eu gosto sempre de vir nesse lado aqui, ó, nossa filhão, que mula ali, nossa mãe, ainda que eu matei ele, ainda que eu consegui matar aquela pessoa, eu gastei todas as munições, pra fazer isso, tá atirando né tio, porra, ainda ele me matou, oxi, olha aqui ó, surprise, madafaka, isto, pode pular que a gente chega, boa, foi só a cabecinha, nossa, tem gente aqui, tem gente aqui, pula ali pão, não tá vindo aqui não, pega essa arma aqui ó, tô varando, ah não mano, os malucos me matam pelas costas, puta vida mano, quase um jogo excelente, mas, a gente passa bastante raiva, pelo menos eu, eita, acho que ele foi pra lá, eita tiozão, boa ali pão, depois de, desperdiçar tantos, kills, madafaka, isto, vamos, 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 let's do this, let's do this, triple kill, ok, tô aqui com a Razorback, fazendo a festa, ou o Dan já pega, esse atirinho só na boquinha ó, ah mano, mentira, tá, nossa, eu mirei certinho nele, e, vocês podem ver que eu não tô jogando, com a, com a mira reflex, nem a mira reflex, nem aquela, aquela, a cog no caso, mas, mas assim, pelo fato que, eu não gosto com a Razorback não, pessoal, vou levar os dois, só pra parar de ser vagabundo, isto, foi no socão, aqui, é só no modo do soco, muita nola, nossa velho, apareceu um vagabundo na minha frente, maluco, maluco, nossa filhão, esse aí, tá turbinado, tá turbinado demais, eu vi só as perninhas dele ali, passando, e já meti bala, opa, passamos os malucos aqui ó, foram pra cá ó, ok, nossa velho, nossa mano, a minha mira subiu muito, e, já tinha uma pessoa atrás ali, no problem, no problem, my friend, isto, só na perninha, pô, eu tô curtindo dar uns long shots, hein, tá bacana demais, olha isso ó, o bom que a mira encaixa certinho, velho, nossa, tem dois malucos aqui, nossa velho, matei duas fucking pessoas, olha o Vant, isso, o Vant já, o Vant já tá aqui no radar, olha só, nossa, isso aqui me ajuda muito, filhão, me ajuda demais, vocês não tem noção, vamos ver onde ele tá, eita porra, já matei o maluco, nossa velho, ele já varou ali, quem sabe ele tava com o Vant também, nossa mano, eu dormi no ponto, vamos lá, geralmente eu não consigo matar ninguém com essa arma aqui, isto, vai que vai, vai que vai, agora eu tô me sentindo o Rambo, o Rambo, o Rambo, o Lipão, nossa velho, da onde, ah, tinha um camperzinho lá no fundo, esses camperzinhos, e double kill, oh baby, nossa mano, venceu o Gun Game, 30 barra 19, show galera, eu sabia que hoje ia ser o dia, pra eu jogar um Gun Game, vem monstro, vem comigo, matei duas pessoas, aí isso aqui foi a terceira, velho, eu tô gostando de jogar com a Razorback, voltei com tudo galera, voltei com tudo, olha só, 30 barra 16, antes, foi só uma partida pra eu me aquecer, e tal, e tal, e agora foi supimpa, bom, me fala aí, gostaram da partida, quererem mais contra todos, eu sei que, tem, sei lá, infinitos modos de jogos aqui no Black Ops, só que, os que eu mais jogo são, TDM, Kill Confirmity, só que Kill Confirmity, tá bem difícil achar a sala sem lag, contra todos, e o Gun Game, né, são quatro modos só que, eu gosto assim, de estar jogando, aqueles, uplink, eu não acho, e tem outros modos aí, que eu nem me lembro mais de cabeça, belezinha, então Gang, espero muito que vocês tenham gostado, eu conto com o joinha de vocês, vamos tentar hoje, estourar os joinhas aqui embaixo, bila um likezinho, que é nóis, também favorito o vídeo, e se inscrevam aqui embaixo, no canal, beleza, um abraço do Lipão, até o próximo vídeo, e, fui!